Um som que já foi considerado motivo para a delinquência juvenil. Durante muito tempo, ser um roqueiro significava ser mal visto pela sociedade. Investigar o surgimento do rock é voltar aos anos 40 nos Estados Unidos. Se o nome Elvis Presley veio à sua cabeça, você está no caminho certo. Mas calma que o rei não foi o pai do rock'n'roll. Essa sonoridade já existia bem antes do ídolo aparecer com That's All Right Mama e Round Dog, que na verdade são versões de músicas bem mais antigas. O rock tem suas origens ligadas fortemente à história do blues. O desenvolvimento das músicas de colheita que gerou o blues acabou gerando também um estilo chamado R&B, um jeito de tocar o blues cheio de swing, energia e que colocava todo mundo para dançar. Aos poucos, a palavra rock começou a fazer parte do universo do R&B, com o significado de agito, de festejar. A unir blues, R&B, jazz e a country music, nascia então um novo balanço contagiante que passou a ser conhecido como rock'n'roll. Apesar de muito cativante, o rock enfrentaria ainda muitos preconceitos. Além de ser trilha sonora de uma juventude que passava a criticar as normas sociais da época, essa música trazia elementos da cultura negra em um momento de grande segregação nos Estados Unidos. O status de pop só foi conseguido através de um grande ídolo, que quebrou paradigmas e fez muita gente rebolar. Elvis Presley não demorou para contaminar a América com seu rock'n'roll. Ainda na década de 50, com a eletrificação da música, o rock'n'roll ganharia ainda mais um aliado, a guitarra elétrica. Enquanto o rock ganhava força nos Estados Unidos, a década de 60 apresentava ao mundo um fenômeno do rock inglês. Uma banda de Liverpool deixava a caretice para trás e inovava na maneira de tocar. Era o nascimento da era Beatles. Ao trazer o foco da mídia para o rock britânico, os Beatles abriram as portas para muitos outros grupos ganharem destaque internacional. Além de rapidamente ter tomado o mundo, o rock apresentava um outro elemento importante que levava seus fãs à loucura, os festivais. Festivais como o Woodstock, Glastonbury e o Rock'n'Hill deixaram claro como a energia de um show de rock mexe com a plateia e transforma esse espaço musical em um grande entretenimento. Desde o nascimento, o rock já ganhou as mais diversas influências e seguiu vários caminhos, mas de maneira geral, as bandas partem de uma formação clássica de bateria, guitarra, baixo e vocal, contando com teclados em muitos grupos também. O andamento é linear e seu compasso característico é 4x4. Já a sua construção melódica utiliza com frequência as escalas pentatônicas. Essa maneira de fazer música cheia de energia e atitude tomou todo o mundo e o rock hoje é um estilo com adeptos dos mais diversos países. Por ser um estilo que se alimenta do presente, o rock sempre gerou divergências entre seus fãs. Um movimento surgia então sempre como resposta ao anterior e foi a partir desses embates que nasceram importantes variações do rock, como o punk, o grunge, o metal, o indie rock, entre muitos outros. O importante é que desde os anos 50, o rock'n'Hill é muito mais que música. É uma maneira de se pensar, de vestir e de encarar a sociedade. Através dele, artistas e público ficaram cada vez mais próximos e é essa relação que faz do rock a música mais popular e impactante de todos os tempos. Através dele, artistas e público ficaram cada vez mais queолько sãoScAS. Através dele, artistas e público ficaram cada vez mais bem euísse. Através dele, artistas e público ficaram cada vez mais comoannah podem dar atitude Inclusive, artistas eíman, generally, através da formatinhata, através dele, artistas e publi, artistas e publi Informática你知道 com notificações que fosse Share e o link E através dele. Emã, queremos самые.